Oh baby, me leva, me leva para as ruas, me leva, me leva dia 7 e nos espera Independência é o que eu sempre quis, minha camisa é amarela Presidente Bolsonaro, eu sou Marquinho do Parcel de Pizza Guarapari, Praia do Bom Vendo Parcelzinho de Pizza, você tem que ver a satisfação rapaz, quando eu passo vendendo Parcel na areia e as crianças ficam, mamãe, mamãe, almoxonaram, almoxonaram Rapaz, você não sabe o que essa bandeira, essa camisa do Brasil aqui representa pra mim aqui agora, entendeu? Como se diz, está resgatando, você com essa bandeira, o patriotismo, resgatou, entendeu? O Brasil agora está confiante, acreditado, entendeu? Força aí campeão, muita força, meu, estamos com Deus aí, tudo bom! Valeu! Como é que é Terezinha? Aqui é do Afinal do Brasil! Tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta!